Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha experiência de uso com a lavadora Panasonic 12kg Quem acompanha o meu canal sabe que eu estou com ela já há aproximadamente 3 meses E eu estou adorando, é uma lavadora espetacular Ela é muito eficiente na lavagem, ela é muito silenciosa Ela lava bem todos os tipos de roupa, seja mais delicada, seja mais pesada Seja mais suja inclusive, ela tem programas aqui para lavar roupa delicada Para lavar roupa muito suja, para lavar edredom, cobertor, cobre leito O sistema ciclone de lavagem sem agitador, que ela tem, ela não tem agitador Ela tem um pulsador no fundo, é muito eficiente na lavagem E ao mesmo tempo ele é muito cuidadoso com os tecidos Então ele consegue remover toda a sujeira da roupa com menor desgaste É muito bacana também isso na lavadora Tem a função Vanish que é muito legal, que potencializa o uso do tiramanchas Vanish Nível automático de água é bem legal, porque muitas vezes a gente fica em dúvida Será que o nível baixo de água é suficiente, será que o médio é muito Então quando você tem dúvida qual nível você quer selecionar, deixa no automático Que ela vai selecionar o melhor nível de água Para entregar uma lavagem eficiente, sem desperdício de água, muito bacana Ela tem o melhor filtro de fiapos do mercado, como eu já disse para vocês Vocês sabem, quem me acompanha, que eu tenho 4 gatos E minhas roupas de cama sempre tem muitos pelos de gato E o filtro da Panasonic sempre pega muito pelo de gato É muito bacana E ela tem o painel bem fácil de operar, pessoal Com as funções principais aí, para que a gente tenha a roupa bem lavada Tem a tecla nível de água, a tecla avançar etapas, se você quiser acelerar o processo Tem o seletor rotativo ali no meio com os programas de lavagem Tem uma tecla que permite você adicionar mais 1 hora ou mais 2 horas de molho Que é muito bom quando a roupa está mais suja Tem a tecla reuso de água, quando a gente quer reutilizar a água da lavagem ou dos enxagos Para lavar o quintal, lavar a calçada, lavar a cozinha, lavar tapete Colocar no tanque para lavar pano de chão Então também tem a tecla reuso de água É muito simples, não tem segredo aqui operar a lavadora Panasonic E eu até agora estou super satisfeito, super recomendo a lavadora E uma dica, eu sei aí que muitos brasileiros têm preconceito Quando eles veem uma lavadora top load, uma lavadora com abertura superior Que não tem o agitador no centro do cesto, ali em pé E a Panasonic não tem, ela tem o sistema ciclone de lavagem sem agitador Ela tem um pulsador no fundo, como eu já contei para vocês E muita gente olha na loja e fala Ai, não limpa a roupa, não tem agitador e não limpa a roupa Pelo contrário, ela é mais eficiente do que as máquinas de mesma categoria que tem agitador Tanto que nos testes do Inmetro, ela é a única lavadora top load 12kg no mercado Que recebeu nota 1 de eficiência de lavagem Ela recebeu nota melhor do que os modelos que tem agitador Então se o seu medo em comprar a lavadora Panasonic, seu receio em comprar É porque ela não tem agitador e você acha que ela não vai limpar as roupas Pode comprar tranquilo porque ela limpa sim Bom, e a lavadora Panasonic 12kg continuará comigo durante muito tempo Eu ainda postarei muitos novos vídeos dela em funcionamento aqui no meu canal Então fiquem ligados que cada pouco vai ter um vídeo novo dela Lavando algum outro tipo de carga Utilizando um programa diferente de lavagem para vocês conhecerem, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre o funcionamento, sobre eficiência Alguma função que eu não tenha falado aqui no canal Pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom pessoal? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima!